Já estou aqui com vocês, eu prometi de fazer a parte prática da resistência e é isso aí que vocês acabaram de ver, certo? Depois a gente vai ver uma prática sobre potência, a gente vai usar as mesmas resistências Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo sobre resistência Pessoal, naquela aula que eu apresentei no vídeo sobre resistência, a gente estudou a teoria, eu mostrei o que era resistor em paralelo mostrei resistor em série, a gente calculou a corrente, fez simulação de os cálculos em básico, a gente saber que é corrente, para onde passa um circuito em série como é que é dividida a corrente, onde vai primeiro, onde vai segundo e hoje a gente, como eu prometi para vocês, a gente vai testar a resistência e vamos ver isso tudo ao vivo, na prática eu consegui duas resistências aqui então a gente vai estar colocando ela aqui em teste vamos colocar, vamos energizar então se você quiser ver o resultado aquela coisa pessoal, se inscreva, deixa o like vamos acompanhar o vídeo até o final, beleza? vem bom pessoal, primeiramente, a gente vai, eu vou estar aqui colocando vou aqui numerar essas resistências aqui, para a gente saber quem é quem, né? então vou chamar essa aqui de 1, ó de 1 resistência número 1, aqui ó resistência número 2 resistência número 2, né? o que que eu vou fazer aqui, a gente vai medir aqui a resistência dela, né? resistência ômica, né? a dependançezinha dela aqui, ó eu vou colocar aqui como ela é uma resistência baixa, eu vou estar colocando aqui opa eu vou estar colocando aqui na escala de 200 ohms, né? e vou fazer isso aqui, ó na resistência 1, né? eu vou marcar quantos ohms quantos ohms aqui, ó para a resistência ômica dela aqui, ó então eu vou pegar aqui, ó ó então ela que está dando, ó 130 pontos ó tá variando aqui, né? eu vou botar aqui eu quero aproveitar essas casas decimais, pessoal para o somatório ficar mais mais preciso, né? então dá 130 vírgula 1 ohms, né? o simbolozinho aqui de ohms, né? certo? agora vamos para a resistência 2, ó resistência 2 resistência 2 resistência 2 resistência 2 a resistência 2 está dando 176 ponto 3 176 ponto 3 176 ponto 3 bom pessoal, vocês lembram que a gente fez aqueles cálculos, né? eu coloquei elas em série e coloquei elas em paralelo a gente viu que quando a gente coloca em série que é uma atrás da outra a gente tem o somatório, né? e quando a gente coloca ela em paralelo, né? o que eu digo pessoal é assim, ó eu pego uma extremidade aqui e a outra aqui, ó certo? então são resistências paralelas as duas estão, né? junto, né? e quando eu colocar ela em paralelo, né? eu tenho um produto pela soma e vou calcular a resistência equivalente certo? só que isso, né? a gente vai vai comprovar isso aí né? aqui, ó pelo motivo, né? primeiro, né? eu vou calcular aqui para ver se o que tem aqui vai bater com o motivo certo? depois a gente vai trabalhar com a corrente certo? então vamos aqui, ó eu vou então, é eu vou ter eu vou ter, ó vamos pra cá então, na primeira aqui, ó na resistência 1 eu vou ter o produto pela soma lembra? R1 vezes R2 é igual a R1 mais R2 vocês estão lembrados disso? então vamos fazer isso aqui, ó certo? vamos pegar aqui, ó vamos pegar aqui, ó R1 que é 130.1 130.1 vezes vezes 176.3 dá 2 mil dá 22 mil 936 936 aí dividido pela soma das duas, ó 130.1 mais 176.3 176.3 176.3 dá 306 e 6 4 então vamos eu vou fazer essa divisão aqui o resultado que dá aqui eu vou estar colocando as duas em paralelo e a gente vai ver se realmente que essa soma aqui é o que o multímetro vai ler quando eu estiver em paralelo certo? então vamos lá então no primeiro resultado pelo produto, né? R1 vezes R2 ele deu 22.936 dividido pela soma de R1 mais R2 que é 306 306.4 bom pessoal ó aqui tá dando 74,85 ohms né? lembra que eu disse pra vocês que na resistência equivalente o resultado dela é menor do que a menor resistência né? a menor resistência quanto é? 130, né? certo? 130 o resultado aqui da equivalência deu 74 então até aqui né? a gente vê que a resistência equivalente ela vai ser menor do que a menor das duas resistências então qual é? a menor resistência é 130 então então dá no menor beleza? até aí então vamos guardar esse nome aqui ó eu vou dar uma apagada aqui então vamos guardar aqui o nosso somatório vou colocar as duas resistências em paralelo né? eu vou pegar eu vou pegar a extremidade de um e juntar com a outra e pegar essa aqui e juntar também bom pessoal se a nossa matemática tiver certo né? quando eu colocar o teste aqui ó né? quando eu colocar o meu teste né? a gente vai ter um valor aproximado aqui de 74 ou igual que vai depender também muito da resistência do cabo né pessoal? certo? então vamos lá ó então vou colocar aqui e aqui eu vou nem pegar aqui pra não dar interferência né? sem pegar só com o cabo ó pessoal deu 75 ponto 1 né? ó no multímetro deu 75 ponto 1 o resultado da soma deu 74 ponto 85 isso porque eu não considerei os números quebrados né? os números as dízimas periódicas os números né? facionários tudo isso tudo isso então ó mas levando em conta também né? o carro levando em conta tudo né? ó então vocês estão vendo lá ó 75 ponto 1 então perfeito né pessoal? então tá comprovado aí que aquela teoria que a gente fez né? de todos aqueles carros valeu a pena né? tá certíssimo né? agora a gente vai fazer né? a gente vai fazer esse cálculo aqui vamos fazer a somatória deles dois né? nós vamos nós vamos pegar bom não era pra ter apagado o o o o valor dela né? porque que a gente vai somar agora as duas né? na 1 eu já vou colocar lá o direto na calculadora pessoal aqui né? pra não tá anotando senão a gente vai perder muito tempo ó aqui dá 176 ponto 4 ó 176 ponto 4 mais eu pegar alta resistência como as duas estão em sério a gente vai somar as duas 130 ponto mais 130 ponto 2 aqui ela deu ponto 1 bom pessoal ó a soma delas duas ó dá 306 ponto 6 né? então o que que eu vou fazer aqui ó eu vou juntar uma extremidade com a outra ó essa aqui é a ligação em sério ó eu vou ligar uma com a outra ó né? aí sobra dois ó se eu quiser ligar a energia aqui ela é duas né? sobra dois então aí a gente vai de a resistência aqui ó ó aqui passou né pessoal aqui não tá somando as duas né? eu botei na escada de 200 mas não lembro agora eu leio porque ó 309 né? ó 306 ohms pessoal aqui ó então vocês viram aí que vocês viram que realmente né? faz sentido né? tudo aquilo que eu mostrei pra vocês na teoria provamos aqui na prática agora a gente vai ler resistência aqui vai ler corrente né? vamos fazer cálculo de corrente né? e vamos ver aqui a gente vai submeter as resistências a uma tensão de 12 volts porque apesar dela sair dos 120 pessoal mas eu não vou colocar os 120 porque ela esquenta demais ela aqui né? esquenta demais quando eu for fazer a prática lá da potência aí a gente vai trabalhar com tensão maior mas por enquanto a gente vai só fazer a demonstração aqui dos valores de corrente né? que toda aquela teoria pessoal a gente tá vindo aqui na prática né? sabe rapaz será que isso é verdade? será que dá essa corrente mesmo? né? será que essa conta é exata bate de verdade? pronto agora a gente vai submeter ela a gente vai submeter uma corrente né? a uma tensão de 12 volts e vamos medir a corrente mas para isso para a gente saber calcular a corrente a gente precisa da resistência e tensão né? pra cá atenção né? eu vou ligar aqui 12 volts atenção eu vou ligar em 12 volts né? BC a resistência 1 e resistência 2 né? aí corrente de 1 corrente 1 e corrente 2 né? então vamos medir de novo aqui então vamos lá vou diminuir aqui a escala escala de 200 então resistência número 1 vamos lá de novo medir de novo 176 ponto 176 ponto 176 ponto 3 176,3 resistência 2 130 130 ponto 2 130 ponto 2 vamos lá 130 ponto 2 né? pronto agora a gente vai saber aqui a corrente né? corrente então desse lado de cá aqui vamos pra cá aqui corrente então na lei de ohms né? a resistência não é igual a tensão dividido pela corrente então se eu quero a corrente né? eu vou trocar de lugar aqui com a resistência então vai ficar assim ó I é igual a V sobre R certo? então I1 ó a corrente I1 é igual V sobre R1 tá certo? então vamos calcular aqui ó I1 então é se eu tenho aqui eu vou calcular direto aqui pessoal viu? é se eu tenho aqui ó se eu tenho 12 volts que eu vou pegar da fonte lá 12 volts né? 12 dividido por R1 176.3 é pra dar vezes mil né? tem que dar 68 miliamperes né? vamos lá 68 miliamperes vamos lá então 68 miliamperes pessoal aqui ó agora eu vou ligar aqui ó certo? tá ligado lá eu vou usar esse multímetro aqui vou botar esse carro de miliamperes aqui vocês estão vendo aí né? miliamperes aqui tá a alimentação dele pra você medir a corrente você tem que colocar o a resistência em série com com multímetro né? aqui e vamos medir aqui agora opa pronto então já deu aqui ó aqui no multímetro pessoal deu 67.4 né? é a nossa soma deu 68 miliamperes e aqui 67 ó né? então bateu certinho né? beleza 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 então vamos aqui ó um segundo aqui ó vamos pro segundo então 12 volts né? vou pra I2 né? R2 apaga esse então a corrente de I2 é igual a R2 né? vai ser quanto né? então tensão a tensão é 12 volts né? da fonte lá 12 volts dividido pela resistência R2 que é 130.2 ó é 92 miliamperes né? aqui ó aqui é só multiplicar por mil que aqui tá em amperes né? aí vezes mil vai dar 92 miliamperes então vou escrever aqui ó 92 92 miliamperes será que isso é verdade? vamos colocar a resistência 2 em prova? bora resistência 2 né? vou alimentar um dos lados aqui ó que tá vindo da fonte e a outra que vai para o multímetro aqui ó pessoal aqui ó esse aqui ó deu 90.9 90.9 quase 91 né? certo? isso aqui tira em consideração né? o cabo né? tem muito cabo aqui ó tem esse daqui né? aí dá uma quedazinha mesmo né? aí não chega a ser redondo redondo mesmo isso aí também é impossível né? então mas toda somatória tudo dá certo né? aquela 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 formazinha matemática né? ela é muito segura né? então a gente tem que aprender realmente a trabalhar com o ego porque vai ser é o dia a dia do eletricista certo? é o dia a dia beleza? então pessoal é isso aí né? eu já tô aqui com vocês né? eu prometi de fazer a parte a parte é prática né? da resistência e é isso aí que vocês acabaram de ver certo? depois a gente vai ver uma prática sobre potência a gente vai usar as mesmas resistências só que eu vou levar ela a uma tensão maior que é de 220 né? e aquela pergunta que eu fiz lá pessoal né? aquela pergunta se eu tiver pra cá ó ó eu não vi nenhum comentário sobre isso ó aqui se eu tiver uma carga aqui ó né? certo? aqui se eu tiver uma carga aqui né? submetida a uma tensão X né? e se eu é? a carga L aqui ó então eu tô circulando aqui uma corrente se eu tiver um fio aqui paralelo a ele aqui ó a corrente que tá aqui e aqui é a mesma que vai aqui digamos que aqui seis cinco amperes vai passar cinco amperes aqui nos dois fios e nesse aqui também né? a pergunta que eu fiz né? não foi com esses mesmos valores não mas eu fiz mais ou menos isso então eu vou responder isso aí no próximo isso no próximo teste né? na próxima aula prática que é sobre potência né? a gente vai calcular as potências a gente vai calcular pela resistência aqui a gente vai saber de quoso watt é essa resistência certo? vamos calcular quoso watt né? eu não sei eu não sei quoso watt mas eu consigo ver aqui a resistência pelo teste e através dessa resistência eu vou saber a potência em watt certo? beleza? então pessoal é isso aí vou ficar por aqui espero que você ajude o canal se inscrevendo pelo menos não deixe não deixe de dar o like é muito rápido demais você fazer isso vai estar ajudando a gente pra caralho e a gente vai estar empolgado pra trazer mais conteúdo desse pra vocês beleza? um abraço até mais tchau